Música Daniel, fala logo Tem ou não tem? Daniel, não Não, Daniel Ó, vou te falar a verdade Não sei Eu sei o lugar que você ainda não foi Sabe aquela lugar que você Matou a guarda, só que você foi pra direita Você nem precisava ter matado a guarda A laça não passou É aí atrás, não é? Não sei, mas vê aí atrás Aqui? Acho que é Não, atrás Acho que é aí Fujiogi é muito gay Só cuidado Ou não Ou não Desce mais Faça o caminho contrário Que algum dia você vai chegar lá Pera Parará Parará Buuuh Atenção da Pi Ai meu Deus A da pela sua cara Era pra ter sido na esquerda É verdade Vai no outro Acho que não vai mudar Esquerda Ufa Ainda bem que ela Ufa Ainda bem que mulheres são cegas Zoeira Ei, cadê? Eu acho que é aí É pra direita, cuidado Ela ia te ver agora Você pode atingir ela pelas costas Só não chega muito perto ali Aí tá bom Tá bom, tá longe Mira, já mire Já mire menininha Vai ser na cabeça do miolo Vai ser no miolo da cabeça Tá muito pra cima de alguém Não vai ter dó aqui não Aqui não tem dó não Isso, gasta as flashs Fi da mãe Fi da mãe, fi do mégua Aqui não vai ter dó não, aqui é cabrão macho Fi do mégua Aqui nasceu de... Tira Atira no mesmo lugar Um pouquinho mais pra baixo, Diaguinho A mensagens vão acabar Por que sério? Ah, meus adios vão acabar Eu acho que tem outros jeitos Dá pra se usar long quixote Hni 60 Vai 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 O jeito que elas morrem com tudo tipo TEM OUTRA Ai meu deus! Cuidado Aí, você já passou Você já passou aí, Diaguinho Deixa pra lá Vai, 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 em frente Gente, eu sou muito ninja Você já passou ai e nem precisava ter passado todas as flechas Pronto, ai você pode pegar, olha que dá pra ver tudo ai Eu vejo outras minhas Ah agora ó, tem uma portinha ali embaixo Vai nela que você não foi Eu ia falar essa agora Gente eu sou muito ninja Essa ai não foi agora Ah esse fica escondido, ela vai aparecer ai na frente E use bem as duas flechas Ai dá pra ver Ai só trapaceou um pouquinho Caralho Eu acho que é muito mais pra baixo Última flecha Bom Existem outras maneiras Longshot e dar espada Longshot só vai paralisar Longshot só vai deixar as paralisadas Ai você tem que dar uma espada E longshot dura menos tempo E longshot dura menos tempo Isso é como se é um cavalo agora Iiiiiiii Vamo tia Vamo tia Vamo senhora guarda Ah dá pra ver tudo Dá pra ver se ela tá chegando ou não Aqui nós rouba É porque é tipo emulador Vai 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 Ah, eu sei onde tá o ultimo Se eu quiser querer falar eu não falo Eu não tenho ideia de onde você veio Eu to falando uma coisa que os outros Pode pular minha falha, desgraça Mas vai passando rápido aí Não tem como passar rápido Esse bigodinho de Ford Mercury que eu tenho Ah, esses meus bases Você quer experimentar meus bases? Uou, cuidado Ai meu deus joguinho Mira, mira por favor I killed a man Ai, essa espada é muito topeu Eita, você Você matou ela Eu acho que você odeia os gerudo, Diogui Você não quer nada com as mulheres, né Diogui? Como você pode atacar uma mulher assim Diogui 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 Obrigado garoto, você é fantástico Eu sou saburo, carpinteiro Você viu o nosso chefe, não é mesmo? Ele provavelmente tá preocupado Você pulou minha falha Mas um dos nossos trabalhadores ainda são prisioneiros Eles sabem uma coisa diferente, desgraçado Mas ninguém me enrola Tchau, meu deus Eu corro que nem uma menininha E agora, meu deus Agora, Deus, posso falar? Deve ir, a gente não sabe onde é Vai indo embora Pode ser pego Pode ser pego na verdade Pode ser pego na verdade Vai deixar mais rápido Ai 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 Me pegue! Ela tá morta aí Acho que não dura até um pouco tempo assim Então ela tá se aproveitando pra dormir Desce aí Não Não É car não? Já foi aí Vai aí Vem aí O que que tem? Ah Desce aí Ah, vê se tem fresh aí Vê se tem fresh Ae, 5 rupees Ae, 1 rupee É sim Será que é aí? Eu acho que é aí Ele já foi lá Já foi Ah não, é aí Ou não Tá certo É o último É o último Não tivemos trabalho com esse lugar Eu acho que não Eu sabia já E você, jovenzinho Vem pra cá Vem pra cá Olha a aranha Ai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Se delicie na minha barriguinha Olha a minha barriguinha Mama Ah Ai que eu não Ah, minha barriguinha Eu faço tanto tempo Que eu não faço Fapfap O que quer fazer pra mim? Nós vamos te pagar de volta Mano, se... 100 reais Toda menina que você ficar afim Se ver esses vídeos Ela não... Ela fica com medo de você Ah Fazer o que, né? Oh, não Ela vai querer mais Se ela for igual eu Você Ai meu Deus Pai me pegue Tente me pegar com essa espada Que? Tente me cutucar com essa espada Vou cututa toda Tenta Engraçado que ele é assim Só nos vídeos Tenta Ai ele tá tipo Com outras pessoas Ah é? É mó menininha Não, ai é uma menininha Lógica Só menininha Trampou a chave Cagou Ai Eba É o último É o último Muito fácil Muito fácil Ai 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 Muito fácil Eu estava com medo que você fosse esquecer de mim Agora estou livre Eu sou Shiro Carpinteiro Muito fácil É Me resgataram Eu vou te dizer uma coisa interessante sobre o Desbis Isso é importante Ah é A gente pula rápido Que os Gerudos estavam falando Eles dizem que pra você atravessar o deserto mal assombrado você precisa do Olho da Verdade Hum Hum O Colossus está no outro lado do deserto Hum O Olho da Verdade Agora estou indo de volta para a tenda perto do Vale Guerrudo Então vai lá alguma vez Você deve achar alguma coisa importante lá Tchau Hum Será que ele vai te dar uma coisa? O que eu não lembro o que é Acho que é nova É uma BUSO Ah Eu vi o seu trabalho Você passou por todos os guardas Deve ser muito bom em habilidade de roubar Que isso menino Eu vou te denunciar pra polícia Você deve ser muito bom Agora vem aqui Estamos aqui sozinhos Vai Corinthians Estamos aqui sozinhos Hahahaha Estamos sozinhos aqui nessa cela Já que o outro quis fazer polêmico Eu amo você também Eu não quero respostas Fica na mente das pessoas ai Porque o que de novo é De grande por dentro De grande por dentro De grande por fora Eu sei que pior é isso Fica ai Fica ai Fica ai Fica ai Só fica ai Eu soltei no ar Eu pensei que todos os homens Além do grande Ganondorf Seriam inuteis Mas agora que eu vi você Eu não penso assim Mas Então venha Será que a gente conquistou mais uma namorada ai Que joguinho A grande Naboro Naboro Nabo Nossa líder A grande Nabo Nossa líder Me colocou em Responsável por essa fortaleza Naboro É a segunda no comando Do grande Ganondorf O rei dos gerudos Ladrões O quartal general dela é no templo do espirito Tararã Que está no fim do deserto O templo do espirito O que? Ixi Será que é mais um lugar de terror Joguinho Ixi Me diga Você deve querer se tornar um de nós De da região Ixi Quer que você se torne mulher Joguinho Tudo bem então É pra agora amigo É pra agora Agora você é Seu nome é Angélica Flor da Noite DEMORO DEMORO É Estrela da Noite agora Angelink Leve isso Com isso você vai ter acesso livre a todas as áreas dessa fortaleza Você tem o cartão de membro dos gerudos Você é um membro do clube deles Agora você consegue Você não precisa mais ficar se escondendo delas Ai que vergonhoso Oi Entra teu maridão Oi Todas tem Você não lembra do Ganondorf? Ela falou uma coisa Joguinho Tchau Agora em diante você é livre Ela está falando a mesma coisa agora Você vai encontrar o templo do espirito onde a grande Naboro vive É lá fora do deserto Naboro inaberto Então morra por mim Agora Joguinho Agora você vai embora Você tem duas Dois Na verdade três lugares pra ir aí Ou você continua com a história pro deserto Ou você faz umas Ó Agora você pode conversar com as gordas Ou você conversar com essa tiazinha pra fazer um desafio muito louco Eu recomendo não fazer isso agora Não faça isso agora Mas você pode fazer Ai Tipo agora né Ah pode ter B Eu sei O B conta como A Por algum motivo Então se você quiser não precisa entrar não Foi só dez rupis O que que é Eu recomendo você não entrar agora Você pega um item legal mas É mas que sinceramente é inútil nesse jogo Mas é muito louco Ou você vai... Tá vendo o mapa? Tem dois mamilos gigantes de lado Ou você vai ser nesse negócio que é tipo um teste de arco e flecha pra você ganhar uns prêmios muito loucos mas do jeito que a gente conhece não sei nem É coisa de mira de novo Ah Que você usa epona É um negócio muito louco Só aqui né Então vamos continuar com a história né Pra onde será que é o deserto É pra onde será que é o deserto Será que é o único lugar que a gente tem Que é esse portão aí Vai pra cá amiguinhos Vai pra cá Ó até essas de branco são tipo as comandantes delas Eu quero andar aqui Lembre-se do que... qual foi a dica que a mulher deu no deserto? Esqueci Esqueci Como que atravessa o deserto ela disse Tem que usar o olho da mácuma Ah Que sabendo de mim A reina Ei novato Você está indo para o deserto? Eu vou abrir esse portão pra você Mas Você não pode atravessar o deserto a não ser que você tenha passado dois desafios O primeiro desafio é O rio de areia Se você não conseguir atravessar o rio É É Você não pode atravessar o rio É Depois de você atravessar É Siga as 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 bandeiras Que colocamos ali Eita Bom Boa sorte Eu vou abrir Ah Por que está sentindo essa É bom você ler né O que que ela disse no segundo desafio ali né Dioguinho Então primeiro Bom Boa sorte Para de apertar B Dioguinho Caramba Primeiro é o rio de areia que você não consegue atravessar ele a pé Mas se você conseguir atravessar de algum jeito você tem que seguir as bandeiras Lembre-se disso Siga as bandeiras Tá O segundo desafio é O guia fantasma O guia fantasma O fantasma aranha Aquele sem o Sem o olho que pode ver a verdade Só vamos retornar para cá Então você precisa do olho que vê a verdade Tá Tá Se você está indo de qualquer jeito Tá bom Pode ir Pode ir Vai seu boiola E eu Puro que nem louco Você não ficou atraído por nós Essas peituras Ah Nem é Tipo você é mais peitura Não sabe que a gente é Nariguda Não Você também é Nariguda Seu boiola É Deixe todos nesse jogo Só Menos a outra É Não tem nariz E o carinha que vem de Que vem de negócio Isso é importante né Não sei Lê Eu não lembro se é importante É É que ele estava querendo cortar Ixi Entrou no deserto Dioguinho Eu não vou falar mais nada Você já ouviu todas as dicas Se vira Se vira nos trinta Olha o rio de areia aí 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 Ah Rio de areia Vai falar pra eu seguir os Uma rio de areia aí Tá lembrando o que ela falou Não Não Aê Se perdeu Isso é o que acontece quando você erra Dioguinho Você volta pro começo Ah Eu lembro que ela falou pra seguir as bandeiras Mas aqui eu vou conseguir passar Tchau Eita O link afundando Já sei Como? Será que vai funcionar? Eu acho que não Será que tem que chegar ao mesmo pé? Vai afundar Olha o link afundando Ele fica a mão de boa assim afundando Eu gosto da outraidade de princesa Quando ele fica na lava Ele fica tipo Os Terminadores do Futuro Com a mão assim Eu Tenso isso Que engraçado Eu Não É meio difícil Mas Será que vai? Um pouquinho 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 De onde De onde Eu Ae Falou Ae E agora Dioguinho? Ae Passou o primeiro desafio Como você faz? Ixi Não precisa ir na hora então vai ai aqui deve estar falando com esse parque ai do lado é só uma lojinha de um cainho que ele vende pão bichu sai das bandeiras sai das bandeiras não sai de perto das bandeiras não to saindo por que você saiu por que você falou que o menino foi eu to menino e não corte caminho quando você ver que tem a seguinte não corta caminho segue o caminho exatamente vai Dioguinho vai Dioguinho ta chegando você passou da primeira fase tem uma casinha e agora que que é a segunda fase quem é aquela pessoa você lembra que ela falou tem uma casinha ai se você descer tem uma aranha é ai você não mas tem uma aranha o que a dorada eu acho desce ai tem uma entradinha ai aqui não precisa pode tirar por enquanto deixa eu não falar com essa pode ser e tira o você ta gastando sua magia tem duas duas tochas iiii eu to falando eu vou ser guia no seu caminho por que você não vem brincar comigo ai 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 tem duas tochas será que você pode acender elas de algum jeito acho que não acho que não dá não vamos sair daqui não desce 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 quebra os potes pra ver se tem flash é uma magia por que será a magia da leper uma fada ai meu deus hoje em dia eu não esperava isso joguinho só com as fadas no cativeiro ai só fazendo coleção de fadas ai bom que você pegou você vai precisar ai sério já isso já hoje é um dia tranquilo tranquilo mas você foi rápido você vai nadar agora quebra tudo essa entrada eu queria pescar a nossa que a gente nunca usou na nossa vida nós é mó boa eu vi um sabe aquele chefe das águas vivas do templo da do jabu jabu você pode matar todas as águas vivas de uma vez se você estaca as novas o que é joguinho pera o que você está fazendo menino joguinho joguinho eu quero eu quero me posicionar pra acender você não tem flecha como você acende fogo com fogo olha pra sua bolsa que é a bolsa eu tenho isso uma coisa que você sempre esquece que existe eu posso usar isso aqui será? será? será que o nome do negócio é fogo de din? oh sintam o poder Kamehamehaaa ai onde está isso? atrás pensei que estava bem embaixo você achou você achou uma coisa indútil ah esse coita a rua olha pro pedestal com a com a lente eu não sei olha pra frente é que você está aberto na frente acho que não tem nada não pode sair era isso eu estava com uma impressão vai lá pro fantasminha ele vai te guiar joguinho ele quer brincar com você e ele é inimigo onak o que é que ele quer eu estou com você eu vou morrer tudo na bússla o que é que a gente quer o que é que ele quer não ae vai o que é que ele sobe lá como vou subir direita tem uma rampa ai não fica muito longe joguinho você vai voltar pro começo ai segue ele segue ele Eu vou ser seu guia, eu não vou brincar, eu vou te mostrar o único caminho para ir, então me siga e não seja lerdo, seu lerdo Porque eu acho que eles usaram o mesmo modelo do cara que te ensina a musiquinha do som Que é tipo o maestro Ai, ai Ai, 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 eu odeio esses bichos Não importa quantas vezes você mate eles, eles vão reaparecer esses bichos malditos, essas amebas ai A-M-O E-B-A Amo-Eba Gente, mas ele tá dando voltas Ele não tá com essa linha No caminho Ele faz isso mesmo Ele quer brincar com você Errou Brincadeira Eu ia falar um dia Parabéns, joguinho, você chegou Eu ia falar um dia Olha só É o colosso do deserto Ih, eu tenho um supeito Ah, o das Gerudo você não vê Olê Gente, como eu tiro esses bichos de barra? Não, não, não Se você voltar pro começo, eu vou te bater Volta Pra trás Anda pra trás É isso Eu já ia assassinar alguém Já ia assassinar alguém Vai em frente, joguinho É o único caminho que tem Suspeita essas Essas corpinhas Gente 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 Esse corvo também Eu odeio esse corvo Tem um pedaço de coração Tem um pedaço de coração Então, Dioguinho Hoje é dia Vamos entrar no templo Vai Vai entrar no templo Vai É hoje É hoje Ah, eu não vou Eu já duro não Bem-vindo Iiiiih Templo do Espírito Ai, ai, ai Ele te bateu Eu te dei um coração Eles são meio generosos Eles são meio generosos Ah, é assim Estava escrito alguma coisa nessa cobra Calma Calma, calma Calma Isso Se você quer proceder para o passado Você deve retornar aqui Com o coração puro de uma criança Puxa, será que eu ouvi falar alguma coisa? Acho que sim Eu vou ter que voltar a ser criança Não, porque você está adulto Você é bêbado Se você quer viajar para o futuro Você deve retornar aqui Com o poder da prata Do passado Poder da prata? Como assim poder da prata? Ele pede poder da prata e fala que Tem que estar com o coração de uma criança puro Não, só vai em frente aí Ele só me fala besteira Ai, meu Deus, esses bichos Eu lembro da vez que Dioguinho Que eu sofrei Você consegue matar eles com o spawn agora Com essa espada aí Olha, olha Você lembra da primeira vez que você matou... Ele 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 Sai de perto Sai de perto Sai de perto Ele 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 Esse bloco estranho Imenso na frente Tem um buraco ali, Dioguinho Pera, que buraco? Cadê? Sai, sai Eu acho que você não tem força Não dá pra ir pra dungeon hoje Não, mas tem um buraco ali, Dioguinho Não tem nada não Ajuda E você não pode entrar no buraco adulto Ixi Vou ter que voltar pra ficar Ih, rolei Não dá, hein É, que pena Eu acho que é game over É game over, Dioguinho Então acabou, gente, hoje foi o último episódio de Zelda Ainda bem Tá, gente Agora vou ter que voltar todo o deserto Meu Deus Meu Deus aranha Meu Deus aranha Ai 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 Olê Ah Ah, tinha que pensar uma espetuda, né Eu sou quase espetuda Passado, presente, futuro Tchau coruja Tchau coruja Esse barco Esse barco é o templo do tempo Ah Para restaurar o colosso do deserto E entrar no templo do espírito Você deve trabalhar Trabalhar Você deve viajar de volta pelo tempo Uh, será que é uma dica Será? Ouça essa música Que eu não sei o que significa É a melodia que vai te trazer de volta pra cá Quando é criança Ouba A pra baixo A pra baixo O O O Olha como toda música combina com isso O 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